Sra. Clark, por favor. Eu sei o que é isso. Eu perdi meu pai. Eu era um menino. Dois caras mataram meu pai para roubar o relógio. Na minha frente. Bem na minha frente. Eu não me tornei médico porque queria virar Deus. Eu me tornei médico porque queria salvar vidas. Olhe para mim. Por favor. Olhe bem nos meus olhos. Eu sou um ser humano. Eu cometo erros. Eu erro. Eu hei. Por que eu não me tornei? Eu falei que Jesus quando você... desde o início do dia, você faziam se sentir. Eu sei que Jesus vai me perguntar. Eu quero dizer que Jesus vai me perguntar. Ele vai te falar. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar que Jesus não te perguntou. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar onde nós precisamos. Vê isso nos seus olhos. Vê isso nos meus? Vê?